Os quase 10 minutos em que os doadores passam bombeando sangue no Hemo Minas passam rápido se comparado aos quase 22 anos em que o Leandro Braga se dedicou ao ato de doar sangue. Todo tanto que a gente puder ajudar o próximo, a gente é beneficiado. Eu comecei quando eu fazia tiro de guerra, em 2000, e de lá para cá, sempre que eu posso, eu estou aqui doando. No dia 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E o Hemocentro de Patos de Minas aderiu à campanha nacional do Junho Vermelho para alcançar novas pessoas, justamente nesse período do ano em que as doenças respiratórias afastam parte dos doadores. Mais uma vez pedimos à população para nos ajudar. Nós estamos passando no inverno uma baixa nos nossos estoques de sangue. Os grupos sanguíneos O positivo, O negativo e B negativo estão bem carentes, estão em níveis críticos. E nós precisamos do apoio da população para poder atender a demanda não só de Patos, mas também de todos os municípios. Nós aqui atendemos toda a região que vai de São Gotardo ao Naí. Então a nossa macro região aqui é bem extensa. Então nós precisamos muito do apoio da população. Além dos novos doadores, a campanha visa manter os antigos. A Iselma está fazendo a parte dela e aproveitou uma brecha no serviço para vir doar no Hemominas. Ela conta o motivo de ter se tornado doadora. A vontade própria, porque eu sempre acho um tempinho para estar vindo, acho bom. E pelo contrário, eu queria doar mais vezes. Mas como tem que estar esperando o tempo certo, eu espero o tempo certo e estou sempre aqui. As doações podem ser feitas até quatro vezes ao ano, mas para isso são necessários alguns requisitos. A pessoa tem que gozar de boa saúde, tem que ter entre 16 e 60 anos. Menos de 18 tem que ter autorização de um pai ou do responsável legal autorização por escrito. E acima de 60 anos, até 69, pode doar sangue se já foi doador alguma vez. Interessados em doar sangue podem visitar a Fundação Hemominas, que fica situada na rua Majorgote, número 1255, no centro de Patos de Minas, ou obter informações por meio do telefone 34 2106 2600 ou acessando o site www.hemominas.mg.gov.br.